Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha Cadê você, coisinha? Tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale o ovo, o do meu tesouro Tão chamada da cabeça, as pés Vou me amando, me adorando E do mar de uma vez Agradecendo o que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha Cadê você, coisinha? Tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Chamada tão negosa Que só me deixa troca Tesouro que vale ouro Agradeço ao tempo que ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Meu Deus e coisinha E a bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Com nós La, 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 la